Mas posso falar? Pode. Eu também, a primeira vez, eu quis bater de frente também, mas eu fui mais inteligente. Depois do carro cheio de pipoca, eu gastei quase 200 dólares pra lavar o carro, eu saí do... O carro tava cheio de pipoca? O quê? Cheio, meu irmão! Colocaram pipoca dentro do carro? É, dentro do carro? Até no motor tinha pipoca, numa mala. Eu era galudinho, né? Então eu não entendia que aquilo fazia parte da cultura deles que eu tinha aqui, sabe? Vai galgando seus passos aqui e tal. Acabou o treino, eu falei, não, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Os caras davam a bico, eu ia pegar a bola lá em cima, lá no terceiro andar do ginásio. E aí, depois dessa história da pipoca, eu falei, cara, tem que mudar as coisas aí. Eu vou juntar com esses caras, senão eu vou penar o ano todo. Mas esse dia da pipoca foi engraçado, porque a gente chutou de manhã, tinha jogo à noite. Aí eu fui ligar meu carro assim, né? Fui pegar a chave do meu carro, porque a gente estacionava na arena sem estacionamento, eu não tinha o manobrista, tudo. Aí ele falou, não, seu carro tá ali, a chave tá em cima. Na hora que eu olhei assim, o carro, meu irmão, tinha pipoca pra tudo que é lado. Você tem noção? Eu abri a porta assim, ó, e jorrava a pipoca. Aí eu só fiz assim, ó, abri a porta, com as três braçadas de pipoca, abri a janela, o meu trajeto até em casa era 15, 20 minutos. Eu fui na highway ali, era pipoca pra tudo que é lado. Eu abri o capu do carro, tinha pipoca, o porta-mala do carro tinha pipoca, aí eu já tinha um alvo rápido pra ir de casa, eu deixei lá. Os caras cobraram 200 dólares pra tirar toda a gordura da pipoca, tudo. Olha lá o Hulk, olha o Hulk chegando. Aí eu fui valentão, né? Eu falei, agora eu já aprendi a lição, e aí me comportei. Aí quando eu era um pouquinho mais rebelde, os caras aí eu colocavam a minha... Na mesma esquema, eu acabava o treino da manhã, eu colocava meu moletom, minha calça lá na ducha, lá. Não trazia donuts e pagava o preço. Era mais ou menos isso aí. Aí até eu aprender que eu tinha que andar na linha... Traz o donut. Também foi pra pegar o donut do que... Ué, mas os caras eram muito sacana. O donut que eles gostavam era daquele do Krispy Kreme. É o melhor! Esse aí, na época, tinha uma ou duas lojas, eu morava em Oklahoma. Oklahoma era uma cidade muito pequena. Sim, então não tinha em todo lugar. Então, sem sacanagem nenhuma. Era lá no final da cidade, era quase 45 minutos pra ir. Então o treino era 9 horas da manhã. Eu tinha que sair de casa 7 horas, né? Porque chegava um pouquinho antes pra deixar pros caras bonitinhos. Aí tinha o Mark Jackson, ó, gosta de morango. Outro, gosta de chocolate. É, gastava... Eu não tô crento nisso. É, mas é a pura verdade. Aí no segundo ano, no meu segundo ano, eu tinha que cuidar ainda dos caras que eram novatos. Se faltasse donuts pros caras, aí eu ia pagar a prenda junto com os caras ainda. Você tá de zoeira. O primeiro e o segundo ano só... Eu tô muito revoltada com essas histórias. Aí até a partir do terceiro ano, beleza. E se no primeiro ano, você me vê, como é que faz? Tipo, o look adult. Ah, então, é. Mas aí... Tem uns queridinhos, né? Sofre. É o privilégio. Você vai com a mochilinha da Barbie ou do Pikachu. É um trote mais leve. Ah, é um trotezinho. Não é. Eu tô pensando, como é que põe pipoca? Como é que fala isso? Acho que o cara já até sabe do tipo. Hoje é o dia da pipoca no carro do Hulk. Tá, beleza. Já sei. Já deve estar armado com os caras que trabalham. É, é isso. O cara já sabe. Não, era aquele sacão de pipoca, sem sacanagem. Era uns três metros de sacão. Aqueles que o BGT Blue traz, que ele fica fazendo. Deve ser aquilo, velho. Nossa Senhora. Olha, gente. Vem disso. A NBA é legal também. Tem esses perrengues. Esse perrengue chique. Ninguém fala, né? Perrengue chique. Mas, porém, estou na NBA. Exatamente. Exatamente.